Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Obrigado por estar acompanhando, por estar assistindo. E vamos lá, vamos falar desse assunto aí, um assunto tão falado, que os baixistas adoram essa coisa dos modos gregos, ficam todos buscando as digitações, buscando aí as formas de usar. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, você está estudando isso da forma correta? Eu pergunto isso pelo seguinte, é muito comum quando eu começo a dar as aulas lá para o aluno, vou fazer várias perguntas para eu conhecer qual que é o histórico do aluno, o que ele já estudou, o que ele aprendeu e tudo mais. E quando cai nesse assunto, eu pergunto, pô, você sabe aí modos gregos e tal, legal, sei e tal. Como é que é? Aí é comum. Vai lá, Dó João, Ré Dórico, Mi Frígio, Fá Lídio, Fá Lídio, Sol, Mixolídio e assim por diante. Tá, você reparou que você está tocando sempre as mesmas notas? Você reparou que o Dó Joânico, vamos analisar, vamos lá, vamos analisar. Dó Joânico, Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó, Ré Dórico, Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Você viu algum sustenido, algum bemol aí? Não, né? É tudo Dó Mayor. Então, de uma vez por todas, entenda isso. Não é assim que estude modos gregos, tá? E segunda coisa, os modos, eles dependem de em cima de qual acorde você está tocando. Por quê? Por exemplo, tudo isso que eu toquei, para mim pode ser dó jônico. Do mesmo jeito que todas essas digitações podem ser dó jônico, como pode ser redórico, como pode ser só mixolídio. Porque essas três escalas têm as mesmas notas. Então depende em cima de qual acorde eu vou tocar. Se eu tocar todas essas digitações em cima de um dó maior, a soma do som do acorde com o som das notas que eu estou tocando vai ter um som de jônico. Então entenda isso, é a sonoridade que importa e não a digitação. É a soma das coisas. Se eu tocar todas essas digitações em cima de um ré menor, a soma do acorde ré menor com as notas que eu estou tocando vai gerar um som de ré dórico. Entenda isso, tá? Então não é simplesmente mudar a digitação. Depende muito em cima do que você vai tocar. Não adianta eu ficar mudando a digitação, andando de casa em casa aqui. Se eu continuar, se eu tocar tudo isso em cima de um dó maior, por exemplo, A única coisa que você vai estar fazendo é a escala de dó maior começando pelo dó. Depois a escala de dó maior começando pelo ré. Escala de dó maior começando pelo rim. E assim por diante. É a mesma coisa. Certo? Agora, se eu colocar um ré menor, que você fizer a mesma coisa, você vai estar tocando ré dórico começando pelo dó. Ré dórico começando pelo ré. Ré dórico começando pelo mi. Entenda isso, tá? Não é mudar a digitação em cima de qual acorde você está fazendo. Tá bom? Agora tudo bem, eu falei tudo isso. E como que é o correto então estudar? Bom, existem muitas formas, tá? Mas eu vou falar da forma que eu utilizo e da forma que eu passo para os alunos e da forma como eu aprendi com os professores com quem eu fiz aula e com muitos outros com quem eu perguntei e tive... Pude bater um papo e trocar ideia com grandes mestres do instrumento, inclusive, tá? Vamos lá. Qual a melhor forma de você estudar isso? Certo? Primeiro, escolhe um modo. Escolhe um, tá? Eu aconselho a começar pelo mixolídio. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo quantas escalas a gente tem que estudar e tal. E no momento do vídeo eu dou uma sequenciazinha ali de quais escalas eu acho interessante você estudar. Vou deixar a sugestão aqui para quem ainda não viu para dar uma olhada lá. Eu aconselho a começar pelo mixolídio. Então, você vai estudar a escala em todos os tons. Pelo braço todo. Então, você vai pegar todas as digitações. Por exemplo, mixolídio. Eu vou começar a estudar em dó. Dó mixolídio. Sim, dó mixolídio. Por quê? Porque existe o dó sete. A gente vai tocar a escala mixolídio sobre um acorde dominante. Existe o dó com sétima. Do mesmo jeito que existe o fá sustenido com sétima. Então, a gente tem que usar a escala nesse momento. Então, eu começo pelo dó. Para quem conhece os meus livros. Melhor, para quem não conhece os meus livros. Eu acabo de lançar alguns livros. E vou continuar lançando mais. Falando sobre essa forma de estudar. Na descrição do vídeo tem um link aqui para você ir lá. Você vai ser direcionado lá para a loja do livro. É um e-book. Aí, cada e-book eu trato de uma série de escalas. Mas o importante é a forma de estudar isso. Então, vamos voltar aqui ao universo que a gente está falando. Eu aconselho o Dó mixolídio. Bem, eu penso sete digitações pelo braço. Então, tem tudo isso nesses livros que eu lancei. Tá bom? Mas vamos lá. Vou falar um pouco sobre isso aqui. Eu penso o Dó aqui, por exemplo, na corda Mi. E faço três digitações aqui. Depois eu penso o Dó na corda Lá. Faço mais três. E a sétima digitação pensando a tônica na corda Ré. Tá bom? Bem, isso vai me abranger o braço todo. Isso em Dó. Aí, o importante é que você faça isso em todos os doze tons. Sim, nos doze tons. Tá? Não vem com essa de estudar Dó, Sol e Ré, não. Se você quer tocar pra valer, você tem que tocar em todos os tons. Tá? Eu sei que, de repente, dependendo do estímulo que você toca, você não vai sair dessas três ou quatro tonalidades naturais. Mas, cara, se você quer tocar pra valer, você tem que estudar pra valer. É simples. É essa que é a sua equação. É essa conta que você tem que fazer. Tá? Bom, você vai estudar cada digitação. Mas não é só digitação. Tem que falar nota. Tem que saber que nota você tá tocando. Então, por exemplo, se eu pego essa primeira digitação aqui, que eu falei aqui, é do Dó. Enxergando o Dó na oitava casa da corda Mi. Então, eu não vou começar pelo Dó. Vou começar pelo Lá. Por quê? Porque o Lá faz parte da escala. E dentro dessa região, eu consigo tocar a partir do Lá. Então, eu vou falar as notas em primeiro lugar. Então, eu vou sair tocando assim, ó. Dó, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si bemol. Certo? Assim por diante. Vou pegar a segunda digitação. E a segunda digitação, eu já começo com o Si bemol. Na mesma região, ó. Ainda com o Dó aqui, ó. Aí, mesma coisa. Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Legal. Aí, você vai fazer isso em outro tom. Vamos fazer isso em Lá, por exemplo? Então, em Lá, ó. Lá tá aqui. Aí, a primeira nota da digitação vai ser Fá sustenido. Vamos falar as notas. Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. E assim vai indo. Certo? É assim que você tem que estudar. Você tem que estudar cada digitação em todos os tons, falando as notas. Quando você abrangeu o braço todo, estudou todas as digitações, aí você vai ter que fazer exercício para ligar essas digitações. Entende? Então, não é simplesmente pegar uma digitação ali e achar que tá dominando. Não tá. Não tá. Por isso que eu também escuto muito as pessoas me procurando e falam, poxa, eu estudei todos os modos, todos os tonalidades. Já falo, sei as notas no braço todo, mas eu não consigo desenvolver nada. Então, é porque aí falta essa outra parte do exercício que é desenvolver, que é tocar. Esse é sempre assim, ó. Então, três etapas. Cognitiva, que é entender o assunto, pôr o assunto na sua cabeça, estender isso em todos os tons, escrever mesmo, escrever no papel ali, ó. Escala, mixolídio, em dó, em ré, em sol, em fá sustenido, em mi bemol, todas as notas. Escrever no papel. Isso faz parte do cognitivo. A parte mecânica é essa, de você tocar cada digitação falando as notas. Aí você pode usar padrões melódicos. É muito legal você tocar isso com padrão melódico, né? Tipo esse aqui, por exemplo. Tá? Deixa a sugestão aqui, ó, de um vídeo que eu fiz também falando sobre padrões melódicos nas escalas. Fica aí também pra quem ainda não viu, quiser dar uma assistida. Quer dizer, você pode estudar isso de várias formas. Tudo isso faz parte da segunda etapa, que é a parte mecânica. Que é de entender, pôr a digitação no braço e tudo mais. Agora, a terceira que é o legal também. As três são legais, mas a terceira é a que vai finalizar o seu trabalho. Que é você aplicar isso. É você pegar backing tracks. O canal tá cheio disso, cara. O canal tem backing tracks de tudo quanto é tipo. Cada vez eu tô colocando mais, tá? E aí você vai tocar isso... Criar, criar levadas. Improvisar. Improvisar tem que improvisar. Você gostando ou não gostando. Você tem que improvisar. Porque como é que você vai estudar essa região aguda do braço se você não fizer um solo? Entende? Você não vai criar levada aqui no agudo. Você pode até criar, mas... Cara, é bem mais legal fazer a levada aqui no grave. Então você tem que fazer as levadas. Claro, as backing tracks que eu ponho aqui, elas vão variando. Não só a tonalidade, mas elas também têm variação de ritmos. Exatamente pra você criar as suas linhas também, tá? Mas é importante que você improvise. Você crie solos mesmo. E tenha paciência, cara. Estuda cada tonalidade, cada digitação com calma. Cada escala com calma. Veja que de tudo isso que eu falei é pra você fazer só com uma das escalas. Que é o modo mixolídio. Agora, imagina que você tem que fazer tudo isso com todas as outras escalas. Entende? Então o trabalho não é fácil. Tá? Toda vez que alguém querer te vender aprenda modos gregos em meia hora Cara, você não vai aprender meia hora. Me desculpa. Não existe essa metodologia. Não existe como você aprender em meia hora. Tá? Fuja disso. Tá? Isso não existe. Você tem que tomar cuidado. Estuda pra valer. Se você quer tocar pra valer você tem que estudar pra valer. Tá? Bom Vou parar por aqui porque já tá ficando muito longo o vídeo. Certo? Isso também é um assunto que dá muito pano pra manga. Em breve vou falar mais sobre isso. Certo? Deixa aí os seus comentários sobre quais escalas você quer que eu fale e sobre quais outros assuntos também. Tá? Espero que você entenda qual que é a ideia aqui desse vídeo. É pra te trazer pro universo de como você realmente tem que estudar isso. Tá? Não ficar atrás de digitação só. A digitação é uma das partes do seu estudo. É só uma das partes. Inclusive deixo a sugestão aqui de um outro vídeo onde falo exatamente sobre isso também. Sobre a questão das digitações. Tá bom? Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero que eu tenha colocado um pouco de clareza aí nos seus pensamentos. E vamos lá. Vamos estudar. Bons estudos. E vamos lá. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto